Hey pessoal, o verão chegou e é a melhor época do ano pra gente ir pras praias, ir pra clube, frequentar muita piscina, muito mar. Eu resolvi trazer umas diquinhas pra vocês, pra que o cabelo de vocês volte tão bom quanto ele foi pra praia ou pra piscina. Então vamos lá, que são dicas fáceis e baratinhas. A primeira diquinha é apostar em ir e vir, ou seja, aqueles cremes que são sem enxágue. E por quê? Porque quando você passa no cabelo antes de entrar na água, seja do mar ou de uma piscina, você faz com que aquele creme crie uma barreira de proteção pro seu fio. Então ele vai sofrer muito menos agressões do que quando você vai pro mar sem nada, ou pra qualquer tipo de água. Então a primeira diquinha é você apostar no produto leave-in. E se vocês quiserem também, ao invés de usar o leave-in, vocês podem usar aqueles, tem até condicionador, shampoo, mas tem também cremes próprios com proteção UV, ou seja, aquelas proteções contra o sol. Então ele vai diminuir os efeitos do dano do sol no seu cabelo. E não importa o preço, normalmente eu compro dos baratinhos. A segunda diquinha é muito prática. Sempre que possível, você ficar debaixo das barracas, utilizando um boné, um chapéu, um lenço, coisas do gênero, pra ter uma barreira física protegendo o seu cabelo. Porque quanto mais exposto a vento, água, sol, maiores são os danos. Então se você colocar uma barreira física, esses danos são diminuídos. A terceira diquinha é aposte em máscara de hidratação. Não precisa ser aquelas caríssimas, podem ser aquelas que a gente acha em supermercado e farmácia de preço acessível, como por exemplo aquelas ampolinhas que a gente tem de várias marcas. Porque aí quando você for tomar banho, você passa ela garantindo a hidratação do seu cabelo. Além delas serem rápidas, você vai acabar hidratando e não perdendo tempo. E você poderia estar curtindo, aproveitando na praia ou a piscina. A quarta diquinha é uma das mais importantes que eu acho. Sempre que possível, vocês estejam com uma garrafinha de água doce. Por exemplo, pode ser de torneira, não precisa ser filtrada nem nada do gênero. Mas é bom carregar com você, por quê? Não é bom ficar com água de mar no cabelo, aquela água salgada ou água de piscina que tem cloro. Porque ambos vão abrir as cutículas do seu cabelo e vão garantir o seu ressecamento. E depois pra recuperar é muito mais difícil. Então sempre que vocês derem um mergulho, em seguida molhe o cabelo pra tirar aquela água salgada, aquela água com cloro. Quinta diquinha é pra que vocês não utilizem muito chapinha, babyliss ou secador ou qualquer termo secante no cabelo. Por quê? Durante esse período seu cabelo já tá sofrendo muitas agressões de ambientes de elementos externos. Então é bom você evitar que todo dia que você for lavar o cabelo, você secar com eles. Porque acaba que eles danificam o cabelo. Então é bom abrir mão disso e deixar a casa secar naturalmente. Afinal, você tá numa área onde as pessoas não vão ficar se produzindo e tudo mais. Então deixa o seu cabelo secar ao natural. A sexta-dia que é a sétima, elas podem ser utilizadas em conjunto. Ou seja, a sexta-dia que eu quero dar é que quando vocês voltarem, é bom vocês utilizarem um shampoo anti-resíduo pra fazer a lavagem do cabelo. Porque o shampoo anti-resíduo é bom a gente usar uma vez por mês normalmente. Mas como vocês estarão expostos a um monte de agressão externa pro cabelo, como por exemplo o sol, a água, o vento. Então ele vai garantir que o seu couro cabeludo fique limpo, garante na saúde da raiz do fio, provocando o seu crescimento, entre outras coisas. E além disso ele vai garantir que o cabelo não fique pesado na sua extensão. E nem mesmo ele fique sem brilho. Então é muito bom. E a sétima dica que eu dou pra vocês é que pra fazer uma reconstrução assim que voltarem, você pode combinar esses dois. Utilizar o shampoo anti-resíduo no momento que você for fazer a reconstrução. E por que fazer a reconstrução? Porque o cabelo, ele vai sofrer inúmeras agressões, como eu disse, de agentes externos. Então a reconstrução vai fazer com que aquela eventual massa que o cabelo deve ter perdido durante esse período de constante exposição, seja novamente reposta pro fio. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas, que são muito fáceis. Me contem se vocês vão viajar, pra onde vocês vão. E não esqueça de chegar e pelo menos algumas delas pra garantir que o seu cabelo volte tão bonito quanto ele foi. Um beijo, até a próxima e tchau. Ah, não esquece de dar like, compartilhar e comentar. Ah, não esquece de dar like, compartilhar e comentar.